oi pessoal tudo bem vídeo de hoje ele vai dar destaque aos assuntos que foram comentado nos últimos dias que foi um pedido dos internautas porque eu não falei nos vídeos anteriores a gente separei aqui alguns assuntos para falar deles que foi o pessoal pediu para cobrar para fazer esse vídeo geralmente eu não tenho de fazer vídeo aos domingos eu acabo abrindo sessão quando em relação ao tema dependendo da relevância do tema mas eu separei aqui a pavonense depois de comprado aquele euro euro 6 17 21 agora chegou a versão 16 19 também que é o padrão euro 6 sendo e já está em operação o ônibus só essa observação que eu gostaria de fazer já foi visto na rua e pediram para fazer porque eu não fiz lá atrás e agora estou comentando então dessa situação da pavonense e outro detalhe é que ela começou a baixar alguns veículos antigos sem ar-condicionado com a chegada desses vip 5 esse é outro detalhe também que eu gostaria de chamar atenção a empresa fortaleza de niterói também acho que viria o euro 6 da vip 5 eu agora só não sei a quantidade total que foram para a empresa quem souber deixar os comentários aqui na descrição e me atualizar depois para me ajudar bom agora esses três vou falar esses três últimos também foram bastante comentado nos últimos dias desvendar daquele vista aéreo da atrel que todo mundo tá perguntando cadê o cadê os oribus seminópolis da atrel cadê a pintura aí também mandaram essa foto já que era um ônibus que pertence a veracruz de belco roxo foram sete que foram vendidos para a atrel de duque de caixas e agora se recebeu a pintura nova finalmente todo mundo tava esperando essa pintura já tá lançado enquanto isso os mais antigos vip 2 foram vendidos e foi para uma empresa que opera no transporte escolar do município de campos 2 coitacazes uma das uma das poraturas mais antigas tem da empresa e o penúltimo assunto em relação a transporte de campo grande que vem recebendo sem novos receber o vip 4 que era na vila real e agora vai receber um os torinos dois dois mil e quatorze que eram da Santo Antônio de Duque de Caxias isso porque Santo Antônio também ela está renovando constantemente só por alta nos últimos dias e por último eu poderia deixar de destacar a novela Rio Minho a Rio Minho eu imaginei que o nome da empresa fosse mantido mas pelo contrário como o Dedo autorizou a Expresso Rio de Janeiro como eu já tinha falado anteriormente assumir as linhas da Rio Minho o nome da Rio Minho já não vai aparecer mais nos ônibus agora vai aparecer com o nome da Expresso Rio de Janeiro então esses ônibus que eram da Rio Minho eles foram adesivados adesivados com o nome da empresa Rio de Janeiro e provavelmente breve deve ser reformado e receber a pintura toda a pintura da empresa então de fato então Rio Minho de fato ela já não existe mais de forma oficial então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse destaque ao longo da semana vou só atualizar outros temas importantes é só continuar acompanhando o canal eu ficarei por aqui até a próxima E aí